Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Saga Sato no Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades Meus amigos, vamos aqui fazer mais um teste de Final Fight A versão mais recente da ROM do Final Fight de Mega Drive Que está disponível para os membros do Patreon, mas desta vez jogando direto do console, beleza? Eu já tinha feito aqui um vídeo jogando direto do emulador Fusion Inclusive o Mauro Xavier me deu um feedback Que esse emulador Fusion, ele ainda tem ali algumas imperfeições com relação a ROM do Final Fight Eu acho que o som, conforme eu gravei o vídeo, vocês viram O som das vozes, dos personagens não estava muito legal Então ele me disse que com o RetroArc, com o plugin, o Genesis GX funciona perfeitamente Eu fiz um teste em outro emulador em off aqui, o Gem Plus E tem um outro emulador também para o Mega Drive que funciona de boa O som melhora demais, o som das vozes dos personagens Então vamos aqui com o EverDrive Eu já selecionei o jogo, então vamos dar play aqui, beleza? A gente torce para que esse projeto vá à frente Que esse projeto seja concluído A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil Mas vamos dar o apoio aí nesse projeto Bom, desta vez eu vou jogar com codes, beleza? Eu já joguei com H Play, Arcade Então vamos lá O Slowdown aqui no console melhorou pra caramba Algum som do Deathboard que tem que estar igual dos Arcades E aí 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 A performance aqui Eu não entrei no Optics Mas ele tá Na opção Que a gente pode mudar lá dos Optics Em relação ao Número de inimigos na tela Tá na opção padrão de 4 inimigos na tela E quando a gente coloca 6 em電視 na tela E 60fps Pode haver em Snowdown E aqui eu tô no modo padrão Exatamente o mesmo modo que eu coloquei As opções do caso No último vídeo que eu fiz aqui do estudo do emulador Mas eu tô no modo padrão Tchau, tchau. Aquele momento que o inimigo tava rindo, tava rindo, tudo bem que tem aquele lance do... Depois que ele é acertado, tem uns 5 dias de invencibilidade, podemos dizer assim. Aqui, ó, 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 viu? Olha o bugzinho ali, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Não se mexe. Vamos ver se dá pra acertar ele. Opa, agora não. Isso é normal, gente. Isso é normal. Ainda tá em versão experimental. Então percebe-se como é uma versão experimental, ainda em testes, pode ocorrer esses erros. Vai nas rodas, no console, nos personagens. Tão muito boas. Tão muito boas. Tão muito boas. Graficamente também tá muito legal. Tão muito boas. Tão muito boas. ... ... ... Eu acho que temos inimigos Nessa parte aqui a gente tem uns vídeos Motores Chato demais Não tem que ser indifíduo, acho que tem que ser indifíduo e esse tipo de indifíduo não gosta não Mas normalmente você faz essa parte de chefe Chega Mas não dá pra ver A parte de chefe Ah, é bem Não dá pra ver Ah, os chefe Não tem que ser indifíduo que a gente não gosta não Tem as animações do metrô 1, mas aqui de fundo tem uns 4 inimigos na tela. Ela está se comportando bem aqui no console. Até que aqui se comportou bem. Questão de 60 FPS, 4 inimigos na tela... Estava fazendo um circuito no foco aqui, aquele macetinho. Não consigo descontar dessa arcade não. Dá um soco, vira para o lado, volta para onde seu inimigo está, continua com o foco. Ah, troca, peguei o pronto. Boa! Boa! Toma! Vai com o direto só, gente. Não deixou os inimigos. Ele vai ser pronto. E vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, o controle tem todos os outros aqui, os 3 botões do Mega Drive. Tudo bem, vamos... Não tem a fase de bônus aqui ainda, então beleza, vou encerrar depois da fase de bônus aqui. Muito bem pessoal, então é isso aí, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo as opções que eu... Joguei aqui, já que a gente tem lá nas opções dessa demo, jogar com 6 inimigos a 60 FPS, 6 inimigos com 30 FPS, 4 inimigos com 30 FPS, por aí vai, enfim. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo qual a opção que eu escolhi, a mesma que eu escolhi do emulador para testar aqui no console. O console está o quê? Melhorou demais comparado com a última versão, deram uma boa diminuída ali nos shutdowns. Claro que há muito a melhorar com os bugzinhos, como vocês viram ali na questão do primeiro chefe, mas o projeto está caminhando muito bem. Então é isso pessoal, mais um vídeo aqui de Final Fight, demo, a ROM demo disponível para os tempos do Patreon. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse projeto? Comentem aqui nos comentários desse vídeo. E lembrem-se, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre Sega Saturn, Mega Drive, jogos feitos por fãs. Aproveitem, dê o like em madeira desse vídeo e redes sociais, Instagram, Facebook e link da descrição desse vídeo. Valeu meus amigos, abraço para todos vocês, vou ficando por aqui, até a próxima e vida longa ao Mega Drive! Tchau!